Oi! Hello! Olá! Oi! Hello! Olá! Bem-vindos a mais um TV Pechincha! Bom, no vídeo de hoje a gente trouxe esses dois queridos aqui, né? Melhores amigos? Melhores amigas! Aquelas, não? Nossos namorados e... Não vai apresentar a gente, não. Não. Você quer... Vem! Você quer se ama? Eu quero. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag que é muito famosa no YouTube, que são os homens maquiando as meninas. Barra namorados. Barra namorados. Melhores amigos. Pode se considerar. Eles sempre reclamam que a gente demora um tempão pra se arrumar. Eu não quero ir comer. Eu quero pegar o vídeo mesmo. Eu já. Você já mesmo? É longe. Demora pra se arrumar, foda-se. E aí a gente vai mostrar pra eles que não é fácil. Eles vão ter que maquiar a gente com tudo isso aqui que tem na mesa. A gente colocou vários produtos, até repetidos, pra ter certeza que eles gostam. Gente, tem até cílio, eles vão ter que colocar cílio. Mas o combinado é, não é pra vacanhar. Não, é pra realmente fazer uma maquiagem que você sairia comigo desse jeito. Exato. Não tem como fazer isso. Tem. Tem que tentar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você vai sair comigo. Inclusive, a gente vai sair depois do vídeo. Então, se ficar bonitinho... Não, não. Então a gente tem que fazer um trato. Ah, eu não vou sair, não. Não, eu não vou sair, não. Não, não. Tem que fazer um trato. Não, não, não. A gente passa a maquiagem, grava o vídeo com elas. Não, 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 não. E elas tem que sair com essa maquiagem com a gente hoje à noite. Não, não vou sair com essa maquiagem. É porque eu não... Vocês não dão tudo pelo pechincha? Você acha que a gente vai fazer uma maquiagem ruim? Eu tenho certeza disso. É isso? Você não sabia? Eu nem quero isso aqui. Eu sabia. Não pode. E é isso por hoje, galera. E aí agora vai começar. Vai ter tempo? Não, não. Vai ser nível pra eles verem o quanto demora. Só que eu tenho duas dicas, assim, que falam muito as dicas. Então toma cuidado com a quantidade que vocês vão passar. Eu acho que amarga a massa. Então toma cuidado mesmo. Não pode misturar branco com preto no mesmo lugar. O quê? Essas são as dicas. É que não vai falar um palhaço. E a segunda dica é... Os nomes que estão escritos não são por um acaso. Eles são bem óbvios. Então leiam, tá escrito. A gente olha a quantidade pequena de pincel que a gente botou pra eles. Eles vão ter que se virar, porque a gente não vai falar nada. Vai ter que se virar mesmo. Gente, a gente tá sem maquiagem nenhuma. Fagando o mico mais uma vez. E aí agora é com vocês. Pode ir. Vou botar a virada do ladinho. Começa com o quê? Pensa... Não, eu já sei. Vamos corrigir as paralelas. Ah, sabe uma boa? Pensa que a maquiagem é uma construção de uma casa. É. Começa com... A base. Não, a piscina. Uou! A piscina. Capitou, hein? Capitou. Toma mal. Mas... O que que é a base? Mas... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô falando a base de maquiagem. Traz isso, eu não vou falar. Mas a base não começa com a base. Ah, tá. Exato. Você tem que preparar a pele e parar. Gente, desde quando é pra dar dicas, assim... Então tá bom, vai. Pode ir. Eu só quero saber o nome disso. Probalm to minimize the appearance of pores. Na cara toda. Olha a frase. Não, eu não sei. Não, você sabe traduzir. Isso aqui eu sei. Então, é pra reduzir os pobres. Vocês acham que vai... Vocês podiam se conversar, né? Então, peraí, ó. Calma lá. Pode passar isso aqui no pincel? Tá certo? Ah, eu não vou passar lá, não. Cicloversing. Cicloversing. É que, tipo, a gente também não pode, né, estragar as coisas. Calma lá. Então, é isso que eu queria saber. Gente, pode. Gente, pode. Com calma. Gente, é lógico. Esse aqui tem isso aqui e esse aqui são os de base. Ah, então. Acertei, mas é questão que isso aqui é a base. É, esse é a base. Porque tem mais. E por que o Ricardo tá fazendo aquilo assim? Eu não sei. É porque eu acho que eu tenho que corrigir. Isso aqui tem cara de corretivo. Amor, por que você não testa na sua mão antes? Por que você não lê atrás? Aqui é o corretivo. Filho da puta. Gente, tem vários espalhados. Esse é o corretivo, então. Esse é o teu dica. O quanto tá escrito nada. Cancilla. Ah. Agora tá meio bem. Eu não fui para a sua isso. Eu tô falando sério. Amor, eu não vou falar nada. Não, tá tudo bem. 3, 2, 1. Calma aí, então. Eu vou espalhar, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o vídeo. Deixa eu ver o vídeo. Deixa eu ver. Meu Deus. Amor, se você rir, eu tremo. E daí, clara, é verdade. Você tá fazendo preto ruim. Por quê? Você tá fazendo preto na ponta do ovo. No pé. Tá ficando bom? Para se mexer, mano. Cara, cuidado. Você espalha ele com a roupa? Você é o meu maquiador. É você que fala. Se assistiu os Jogos Verazes, eles têm uns batons bem diferentes. Olha só. Fiquei arrependido de maquiagem do Ricardo. Meu Deus, eu vou fazer um balanço favorito. Nossa, até onde vai o batomado? Tem que até... Faz a carinha de fresca que ela falou. Acho que se fizer três pintinhas, eu vou fazer de mim. Só se fizer a preta que você prefale. E contorante. O importante é a preta e 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 a preta. Tem que fazer pro ar. Tá perfeito. E isso aqui? Isso aí não é o meu batom. Caralho, liga. Você não acha que tem que colocar assim os postiços? Nem ferrando, nem ferrando. Tá muito feio esse batom. É muito feio esse batom. E esse batom? Você caiu mesmo. A gente ganhou o batom. A gente ganhou. Tudo igual. Agora muito graça. Isso, não sei. Isso, não deu bastante. E o remédio? Você não vai tomar agora, ainda? Não. Só que eu tenho que desligar o alarme. Abre a minha bolsa, amor. Você tá indo. Tu botei o saco aquele negócio? Só pra eu dar uns tabas. Amiga, olha o que eu tô fazendo. Passa um negócio aí no cotonete ou o Ricardo. Se vocês lessem o blog, a gente fez uma matéria sobre iluminador. Onde passar... Pega o... Pega o... Eu não sei. Tipo, deixei isso reto, né? Vai ficar xí. Foi. Foi? Você gostou do resultado? Não. Foi a finalização. Eu misturei as coisas todas. Maravilhoso. Bom, gente, então, eles falaram que acabaram. E aí vocês não querem explicar mais ou menos qual foi a ideia de... Esse é o resultado final, mas assim... Mágico nunca revela os seus segredos. Roubou minhas palavras. Obrigado. Ai, sejam originais, digam o que vocês fizeram aqui. Eu não posso falar. Não, explica o meu caso. Eu fiz um delineado, é... Contemporâneo. Eu fiz um delineado contemporâneo. Uma coisa nova que vocês nunca viram até então. Mas eu me inspirei muito ali em... Demodê, Maquiavel. Fiz uma maquiagem mais do dia a dia, assim. Mais atual. Vocês podem reparar que tá meio brilhando, assim. É uma maquiagem pro dia a dia, pra ir pra barada, pra ir pra festa, pra sair comigo. 3, 2, 1 e... Nossa! Não tá. Esse negócio aqui embaixo... Não, é que ele ficou cagado com os batons vermelhos que você passou. Agora ninguém me disse, você tacou tanta sombra no pincel preto. Eu tentei fazer gatinho. Maquiavel fazer gatinho. Olha o gatinho, olha o gatinho do Ricardo. Nossa, olha o meu gatinho. Parece um borrão, parece um gatinho. Uma chinelada na cara aqui. Não, não. Assim, a base tá bem mais espalhada. Tá aqui, ó. E você não pegou o pincel certo. Agora eu vou falar. Você passou o blush com isso aqui, que é o iluminador. Vamos falar com a que é a ordem. Não foi esse. A ordem era, ó. Agora vamos fazer a ordem. A ordem correta seria. Puta, era esse, não era? Porra, eu olhei pra esse e falei assim, é esse. Eu segurei no começo do vídeo esse. É pra preparar a pele. Com corretivo. O Ricardo, pelo menos você colocou no corretivo. O apurte também. Não, o apurte é pra corrigir. Porque o que acontece? Se você passa o corretivo, aí você passa a base e a base tira. E aí pra passar o corretivo, você tem que passar bem menos depois da base, porque algumas coisas já estão corrigidas. Então, raciocínio. Primeiro você corrige, daí você constrói em cima. Por exemplo, vocês não falaram que era uma casa? A casa tá com o terreno todo cargado. Você vai lá e limpa o terreno. Você prepara. Primer. Depois você faz a base. Corretivo ou primer? Qual eu pego? Primer. Corretivo. Primer. É o primeiro. Era isso, tá vendo, gente? Era só isso. Não era tão difícil. A gente podia ter feito mais vídeos, a gente podia ter colocado. Falta uma maquiagem. Você tinha um copiado. Nossa, ia ser muito louco. E aí pro próximo vídeo. E se der, viu, a gente faz. Então agora a gente vai fazer um zoom in aqui pra vocês. Vocês terem uma belíssima make. Ficou maravilhoso. E bom, é isso pro vídeo de hoje. O Venda ainda tá com vários vídeos aí pela frente. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, comentar, compartilhar com seus amigos, dar aquele seu like. Entre no nosso blog, que também tá tendo Venda todos os dias. E é isso. E é isso. E ó, quem votar o próximo vídeo, a gente vai maquiar eles. Parece uma péssima, né? Tinha nos comentários também quem ficou mais bonita. É, é verdade. Sim, gostei, gostei. E? Se você é time Ricardo ou se você é time... A PUD. Eu sou time A PUD. Nossa, Ricarol? É, pode ser. Não, Ricarol é muito feia. Car... Car... Rica. Rica? Então é isso, gente. Mas pera, calma. Eu sou time A PUD. O que a gente faz? Cala a boca, você tá no outro time. Tô. Tô bem melhor. O vídeo de hoje acaba com um término. Eu tô solteira, quem quiser. Eu também, né? Já que vocês dois estão juntos. Vamos dar uma peça em final.